Música Saudações a você, equipe top, intercessor, intercessora, Gideão da oração, você que está aí com seus joelhos no chão, nos cobrindo de oração, cobrindo as nações, estamos aqui, diretamente deste cenário, para dizer o quanto você é especial, o quanto você é precioso, estamos sim, nos preparando para as bodas, as bodas do Cordeiro, você é noiva do Senhor, nunca esqueça disso, contamos com suas orações nesse tempo, Deus abençoe, Deus recompense, é uma aliança feita no céu, xalão!